No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade, e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias sobre saúde. E o tema de hoje é como a sobrecarga mental afeta a sua saúde. Você já se sentiu sobrecarregado mentalmente e percebeu que a sobrecarga mental afeta o desempenho ao longo do seu dia a dia? Pois bem, levando em consideração o ambiente de trabalho, a sobrecarga mental é a somatória de todas as responsabilidades, que podem levar ao esgotamento mental e, consequentemente, gerar a síndrome de Bourneau. No organismo dos trabalhadores, a síndrome de Bourneau pode gerar uma constante sensação de cansaço ou cansaço persistente, além de afetar o sistema imunológico. O esgotamento mental ainda pode afetar a memória e também a qualidade do sono. Assim, é fundamental encontrar um ponto de equilíbrio no dia a dia, permitindo desfrutar de momentos agradáveis que tragam a grandes benefícios e, consequentemente, uma boa saúde mental. A sugestão é a prática de exercícios físicos, momentos em família e até mesmo um momento de reflexão em particular. Portanto, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física e evite desgastes desnecessários. Continue conectado conosco e até o próximo Boletim Dose Certa. Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa.